Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kuhn, eu sou o Lucas Oliveira, Oliveira Kuhn, esse vídeo é um vídeo especial, estamos na análise 100 e hoje nós vamos falar sobre Dragon Ball. E galera, antes de começar esse vídeo mais do que especial, chegamos à marca de 100 análise aqui no canal, vou pedir para você deixar o seu like, seu comentário embaixo automatizando o que você achou e também deixando alguma sugestão se você tiver, tá bom? E se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos, também me siga nas minhas redes sociais e na rede social do canal Fala Oliveira Kuhn, que é o arroba Fala Oliveira Kuhn, tudo junto, tanto no Instagram quanto no TikTok e aí embaixo na descrição terão dois links, um você vai para lá no servidor do Discord e o outro você vai para lá no nosso canal da Twitch. E galera, como eu disse, hoje a gente vai falar de Dragon Ball, Dragon Ball clássico para os mais íntimos. E o nosso vídeo de análise 100 está muito bem representado com Dragon Ball, que foi escrito pelo Akira Toriyama, é animado pela Toei Animation e está disponível na Crouchball e a última vez que eu vi estava disponível no Globoplay também. Só para lembrar, essas versões disponíveis estão com cortes, se você quer ver uma versão sem cortes, busca no seu navegador que você acha. E agora vamos para a história desse anime, só lembrando que isso é Dragon Ball, não é Dragon Ball Z, calma galera. E após a morte do seu avô, o nosso personagem principal, Son Goku, que ainda é uma criança, vive sozinha nas montanhas e já demonstra imensa habilidade em luta. Porém, após se encontrar com uma garota adolescente chamada Bulma, ele acaba descobrindo que uma relíquia que seu avô possuía era, na verdade, uma esfera do dragão, mais precisamente a esfera do dragão de quatro estrelas. Não sei se está dando para ver, mas eu espero que sim. E com todas as sete esferas do dragão, seria possível realizar qualquer desejo. E assim se inicia uma jornada gigantesca em busca das esferas do dragão. Só que, óbvio, eles não são os únicos atrás desse objetivo. Enfim, galera, contei um pouquinho da história bem brevemente, porque a história é bem longa e vamos para a minha análise sobre esse anime. E galera, a animação é muito boa para a época, vale lembrar que estamos falando aqui de um anime que é dos anos 80 e ainda é muito agradável de assistir. E a trilha desse anime é muito boa em todos os sentidos, seja abertura, seja encerramento, também as músicas que tocam durante o anime, enfim. E agora, falando um pouco mais sobre a história e já começando, falando brevemente das partes ruins, tem algumas partes da história que não são nem tão interessantes e nem tão importantes assim, mas em consideração são pequenas essas partes da grande história que temos nesse Dragon Ball clássico. Fora isso, também temos alguns personagens que não são tão relevantes e nem importantes assim também, mas em sua grande maioria, e bota grande nisso porque tem muitos, Dragon Ball tem uma gama enorme de bons personagens. Assim como também, grande parte da história é incrível, emocionante e empolgante do início ao fim. Inclusive com diversos vilões bons. Isso fora também mostrar a evolução dos personagens que andam com o Goku, né? Famosos coadjuvantes. Mas mostrar também, principalmente, a evolução do próprio Goku. E quando eu falo evolução do Goku, é em todos os sentidos, galera. Tanto na sua compreensão duvidosa, quanto na sua luta. Bom lembrar também que esse anime tem o alívio cômico que é assim, é de rachar o bico, é de rir pra caramba. Muito bom. Com isso, vamos pra minha avaliação final e minha nota pra esse anime foi 9.7. E galera... Anime atemporal, lendário, pô. E não é à toa também que Dragon Ball Clássico é gigante até hoje e memorável pra todas as crianças que assistiram na época da televisão e eu me incluo nisso. Fora que Dragon Ball fez tanto sucesso que eu acho que eu nem precisaria falar disso mais. Você chega aqui no meu canal e pergunta, Lucas Oliveira, Oliveira Kun, vai ter segunda temporada de Dragon Ball? E eu te respondo que sim, já há, inclusive há muito tempo. E a continuação de Dragon Ball é simplesmente Dragon Ball Z, que em breve também estará aqui no canal. E só pra deixar uma treta aí pra galera, tem gente que acha que Dragon Ball Clássico é melhor do que o Dragon Ball Z, tá? E é isso, galera. Esse foi meu vídeo, minha análise de número 100, onde falamos sobre Dragon Ball. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário embaixo dizendo o que você achou e também comenta alguma sugestão se você tiver, tá bom? E se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificação dos meus vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal FalaOliveiraCom, que é o arroba FalaOliveiraCom, tudo junto, tanto no Instagram quanto no TikTok. E aí embaixo na descrição terão dois links, um você vai pra lá no nosso servidor do Discord, o outro você vai pra lá no nosso canal do Twitch. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto